Seis horas da manhã, sou grato, galera. Sou grato. Só gratidão, mano. Sabe? Só progresso. Só ideia de progresso mesmo, papo reto. Queria agradecer a todo mundo que tá me acompanhando, todo mundo que tá junto, todo mundo que, sabe, que é sonhador. E essa mensagem vai pra você, mano. Você que tá saindo de casa agora, nesse exato momento, às vezes tá com a cabeça triste, com a cabeça baixa, falando Pô, eu tô saindo pra trabalhar. Sabe? Já sai triste, já sai com pena, já sai, sabe, com todo pensamento negativo. E essa mensagem vai pra você, mano. Sempre há uma esperança e sempre chegará a hora e todo mundo tem uma oportunidade na vida. Basta você ter fé, né, continuar e não perder a oportunidade. Todo mundo tem uma oportunidade na vida, mano. Todo mundo tem uma oportunidade na vida, mano. Às vezes você não percebe que tem oportunidade. Às vezes você não quer perceber, às vezes você não quer fazer acontecer. Então eu perco a oportunidade. Às vezes a oportunidade é tá aí na sua frente e você não faz acontecer. Então, seis horas da manhã, também com o rapaziada. Hoje foi o aniversário do MC Lan. Quem tá na nossa casa, ó, o MC Long, o Bronx, o rapaziada do MC Lan, o Julivinho colocou aqui, mano. Que top. Paulinho da capital colocou com a gente. A gente tá presenciando essa visão. Nasci aqui, moro aqui, essa rua era de bairro. Hoje eu comprei a casa que meu pai nasceu. Meu pai nasceu não, que meu pai me teve, né, morou aí de aluguel um bom tempo ali no quartinho pequeno. E hoje eu comprei a casa e hoje eu tô fazendo uma, sabe, mano, progresso. Essa mensagem vai pra você que tá nesse exato momento no busão, no metrô e tá pensando em desistir e tá reclamando. Agradeça, mano. Persista. Não desista. Tamo junto. Bom dia a todo mundo aí. Compartilha esse vídeo pras pessoas que estão precisando dessa mensagem. Tamo junto. E é nóis. Galera, são seis horas da manhã. Faz tempo que eu não acordo, ó, galera, né, na gritaria, no pão. Então eu tô indo ali na, na, ô, saudade da minha velha, velho, mano, caraca, né. Nossa, mano, eu ganhei esse quadro aqui, velho. Tamo ali pra ela agora. Caraca, esse vídeo aqui é emocionante, velho. Que fita, mano. Que fita, mano. Às vezes eu fico, caraca, minha mãe se foi, mó brisa. Tá ligado? Uma parada aqui. Caraca, mãe. O sorriso dela é foda. Eu não dei valor. Do jeito que tu sabe. Caraca, filhos. Caraca. Me emocionei um pouco. Até desliguei, ó, quem tá aqui, ó. MC Long, Bronx. O lanfo aniversário dele hoje. Me emocionei, mano. É a base disso aqui é Dona Amélia, velho. Às vezes eu fico imaginando, caraca, olha o que eu construí, mano. Tá ligado? De um simples sonho, a gente tá aí, o mansão, mano. Top, né, mano? Pô, Deus. Eu sou muito abençoado, eu sou muito grato, velho. Então eu vou ali comprar um pão. Café pra minha rapaziada aí. Quem tá junto comigo. Vem, pai. Vamos acordar a mansão? Como que nós vamos acordar? Tira? O que que você quer? Não, tira eu já acordo toda hora. Vamos acordar com um cafezinho da manhã da hora. Sim, mas aí tem que ter uma prenda, né? Ah, tem que ter uma prenda. Tem uns novatos aí, não vai meter fuzil, então. Eu vou meter. Vamos chegar no pé na porta, tem umas touquinhas aí? Tem, pai. Então eu vou meter o pé na porta. Eu tenho coragem, tem coragem? E tem uns morteiros ali, pai. Tem uns morteiros? Tem. Nossa, vamos, Zé. Só que a porvaz é. Formação. Você viu como que é os vizinhos, né, pai? Os vizinhos eu ouvi aí falar que não querem você aqui. Você viu, né? Que aí se você for fazer algo aqui do lado, construir alguma coisa, for comprar, eles não querem que você compre, querem que você vai pra nós, mas é o seguinte, mano. Você não tá vendendo drogas, você não tá roubando, nós também não estamos falando do crime, tá ligado, mano? É isso. Mas só que nós estamos aqui pra falar do quê, mano? Você é exemplo, né, mano? Pra várias pessoas, pros filhos deles amam depois, pro neto do, tá ligado, deles, mano? Então, aqueles que estão falando isso daí, mano, pode ter certeza que não tem compaixão, tá ligado? Não tem amor no coração, mano. Que quando uma pessoa despreza a outra pessoa, ou tá com inveja, ou tá querendo passar por cima, ou tá querendo o mal da pessoa, quer dizer que a pessoa não tem amor no coração, tá ligado, mano? E aí minha mãe, essa pessoa que falou, ó, é o seguinte, rapaz, ela tem um vizinho que você, às vezes, tá passando por isso daí, certo, mano? Então, eu não tô adicionando o ponto de vista que serve pra geral. Macho? Macho. E aí, Bruno, o que você quer, pai? Meio quilo de mortadela, 30 pão. 30 pão, leite. Quer mais, leite, pegou café, pegou uns bolos aqui, ó, cincão, padaninho de quebrada. É, mas tem que ver que bolo que é esse aqui, pra ver se todo mundo... O que você quer? Fala aí, pai, hoje é o seu dia. Vamos pegar bolo pra estragar, tá ligado? Não, estragar é onde, pai? Feijuga. Aqui, lá tem os meninos lá, pra falar com você, mano. Primeiro nós invadiu a casa do funk, pai. Tapa na orelha, vai, tu perdeu, morteiro. E os caras estão gelados, pai. Esses dias eu sortei morteiro lá pra acordar todo mundo. Os caras estão lá, mano. Vamos ver, vamos ver. Peguei leite, café, mortadela, metei macho. Qual que é, pai? Eu vou falar pra vocês, você sabe mais ou menos quantas fatias você colocou aí, xe? Pô, isso aqui tá parecendo quando era pobre, pai, na casa de praia. Uma fatia pra cada. Não, não é que é pobre não, irmão. É união, nós temos que vir ali, porque tem isso aqui, não tem uma semana. Tem outro. Tem uma fatia pra cada? Tem uma fatia pra cada de cada produto, é dessa e dá outra, certo? Já vai ser duas fatias. Café e leite, tem gente que não tem nem isso daí, só o pão. Tá zoando o meu dinheiro de quebrada, né? Você é doido, hein, meu irmão? Tá ficando a dar um salve ali, ó. Qualquer, né? Vai dar branco? Lógico! Eu acho que não. Se não dá, a tia marca pra ele pôr, né, moça? Marca não? Marca não, pra nós não tem... Falou com a pessoa nada. A gente vai ter que passar um chiquinho ali no cartão. Mas tem o cartão ali que tá vendo, hein, chefe? O cartão fica melhor a ver, né? Eu tô luto. Ah, sobrou. 20. Cento e quanto? 140. 20. Tem oito reais aí, pronto? Tem, tem. Tem aí, só um voo, mano. Cadê o cartão, meu senhor? Passa tudo aí, ó. Aí, ó. Olha o mundo. Passa oito reais aí. Epa, vai acordar os caras, mano. Acorda que ele não tapa ali. É, ó. Puxa, o pé que ele tá. Pega ele, papão. Vamos lá. Vixe, mano. Você liga, mano. Sabe o que não? O que não? Hum. Fica falando aí que peguei o filho do irmão. Esse papo eu falei pra ele que é moeado, mano. Do cara, mano. Não, só o pé, acorda. E aí, mano, vamos acordar aí, pé preto. E aí, te dorme sujo e acorda limpo. Tranquilidade? Ô, senão tá sendo mó gente boa. Vem participar com nós. Vem participar com nós. O homem tá aí. Olha aí pra quem tá te gravando. Olha aí, pai. Obrigado. Na moral, tio. Bom dia. Tá suado, mano. Comprar um café pra você tomar, mano. Nossa, gente. Vamos acordar todo mundo. Vamos aí com nós aí. Não, não. Não quer ir não, mano. Deus te ver. Isso, mano. Já me sujo e acorda ali, mano. Vamos acordar primeiro do funk aqui, né? Não, aqui. Não, aqui. Não pode acordar, não. Tem que acordar. Não acordar aqui essas pôs. Não precisa acordar e escumir. Então acorda de lá primeiro? Acorda de lá primeiro. Então vamos. Então, né, gente. Fica aí lá. Vamos acordar o funk ali. Acordar o funk. Calma aí, pô. O YouTube não meteu louco, né? A senhora vai usar o capacete. O morteiro aqui. O morteiro, né? Vai ser que vai acender. Vem, vamos lá. Já vai entrar gritando com a câmera na mão. E eu já vou entrar de capacete, pra eles não ver o que é isso. Você vai entrar? Vai, perdeu. Cadê o Toguru? Vai, vai, mano. Toguru, tá me devendo. Tem gente aí, não? Hã? E aqui na casa de baixo? Não, vamos lá primeiro. Aí, cadê o Toguru? O Toguru tá me devendo, mano. Cadê ele? Vai, seus MC. Então toma. Então já vai, pai. Segura no celular. Pera aí. Pera aí. E aí? Pera aí, pera aí. Vamos tomar primeiro. Segura. Cadê o Toguru, Jão? Cadê o Toguru? Cadê o Toguru, Jão? Vai, vai. Vim, 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 negão. Vim, vim. Você perdeu, negão. Vim. Vim, Zé. Vai, Zé. Olha o Pejuca. Tá gelado aqui, meu? Pai, mano. Isso é uma sensação, né? Os caras assustou, pai? Vim, vim, vim. Vamos ali. Tem um bagulho pra vocês lá na casa. Vai, levanta logo, Jão. Café da manhã. Café da manhã. O negão assustou aqui, pai? Nossa, que susto, pai. Pô, velho. Você achou que era o quê? Mas você correu da bomba, porra? Mentira, assim. Olha o Robo Fejuca. Vamos lá cuidar o povo lá com nós agora. Vamos aí. Filma aí, pai. Que nós vai... Deu o barão? Essa bomba é alta demais, cozinão. Não, essa é a bomba número 1. Nossa, eu tô ali muito ruim, mano. Não, essa é a bomba número 1. Não, essa é a bomba número 1. Não, essa é a bomba número 1. Você fez pronto. Estou lá com o irmão. Fica aqui em cima, velho. Fiz, viu? Vai. Vai, 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 vai. Cadê o povo do cara? Cadê o todo? Cadê o todo? Cadê? 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 Calma, calma. Não, irmão. Não, não. Cadê, tio? Cadê, tio? Não, irmão. Não, não. Não. E aí, tio? Não, não faz isso, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Não, pai. Não. Não. Aí, cadê você, tio? Que foi, meu mano? Tá tremendo? Que que pega? Meu ouvido tá doendo, meu mano. Ô, pai. Ele assustou, pai? Pô, tá tremendo aqui, ó. Bora. Bora com... Que sonho vocês? Sonho eu que tinha um café da rocha com vocês. Gelou, meu irmão? Caralho. Bora, pai. Gelou, irmão? Achou que era o quê? Rapaz, eu vi o cheiro do rojão. Eu já vi os caras. Calou, meu. Gelou, minha filha? Bora, tomar café. Café, café. Café. Acordou, pai? Assustou? Você acha bom, né? Por isso que você disse que tá subindo até agora. Hã? Você disse que tá subindo até agora, né? Tem café ali, macho. Assustou, chapéu? Assustou? Já nem tenho mais coração. Hã? Já nem tenho mais coração. Assustou, Nara? Psss. Tá chegando aqui? Bora, comer. Assustou? Nossa senhora. Nossa senhora. O que é, macho? Macho, tomar café. Vocês não querem, eu tô cheio de fome, mano. Tem mó pulmão. Tá bêbado, né? Que bêbado, filha? Qual a chance de eu ter bebido hoje? Só você não. Acordou? Acordou? Tá com medo? Tô acordada. O que que as duas estão fazendo aí, hein? Ai, ai, que dó. Ei, Larissa. Bora comer, minhas filhas. O pessoal acha que gelou, hein? Tô. Oi? Estão, não estão? Estão, achei. Estão assustados? Claro que estão assustados, velho. Pô, o cara chega com o morterão. Eu tô louro pelo tom. Então, achei que as visitas, sabe? Sustou, rapaz. Olha como é que a galera tá. Você gelou? Você achou que era o quê? Não sei, nem conheci, velho. Dei tremendo. E é grandão, né? Tomou um susto. Sustou mesmo? Tomei. Sustou, velho? Tomou um susto, velho. Tá com medo. E tu, pai? Você achou que era o quê? Hã? Você achou que era o quê? Reflex. Hã? Nem vi, mano. Agora que eu tô acordando, na real. Agora, se não vai sobrar pão pra ninguém, mano. Você ficou com medo? O quê? Você achou que era o quê? O grande do lá em frente. Aí, eu fiquei com... Eu fiz um xílio. E aí, merda? Aí, depois que eu vi que era o fim você atrás, aí eu relaxei, mas eu tinha um cara pro coração um pouquinho seco. Bronco, você parece o pai dele, pai. Põe de lado aí. Isso, mano. E aí, fechouca? Eu vou ouvir suas ideias aí, mano. E aí? Tira boné. Parece, pai. Parece. Parece, pai. Parece, mano. Parece, mano. Parece. É, pode ser, né? Mas não tem meu filho, não. Vai ter um agora, né? Você quer ser meu filho? Ah, mano. Esse dente seu não cresce mais não, ou não? Vamos arrumar sua porra, né? É, você comer doce a vida toda. Chega uma idade que o dente de leite não sai mais, não, pra fora, poupilho. Esse seu crescer é o dente de leite, porque... Já vou arrumar isso aí, mano. Vamos no dente de sua semana. Eu caí de... Você ou deve? Jogando bola. Vamos lá, todo mundo, então. Ferber é foda. Macho, vamos arrumar sua porra também? Macho. Vai, macho. É, macho.